Vocês viram o Instagram da esposa do Everton Ribeiro? Hoje é curioso isso, né? Qualquer coisa que sai em rede social vira um furacão. Certo. Vira. Repercute de uma maneira enorme, mesmo quando a pessoa... Olha a explosão. Exatamente. Porque ela postou uma imagem, acho que normal, como qualquer pessoa pode postar. Ela estava ali na casa dela, filmando o cachorrinho e tal, né? Simpático. Só que aí, qual foi a polêmica, Nicola? A torcida do Flamengo ficou louca. Pega, breit. Porque enxergou um urubu ali naquela história. Entendeu? E a torcida do Palmeiras ficou mais doida ainda. Por quê? Por causa da Palmeiras. Então acham que é uma mensagem subliminar. Você acredita nisso, Léo? Você que é um cara ligado... Não, não, não. Espera aí. Não, espera aí. Espera aí, na boa. Não tem o cachorrinho no Botafogo? O Biriba, não é Biriba? É. É que esse é mais gourmet, né? Acredite nisso, Léo. Não, não, não. Espera aí. Trending topics. Não, não, não. Uma confusão virtual. Começa de novo. A gente está abrindo o Bate-Bola Debate com um vídeo do Instagram que mostra uma palmeira e um suposto urubu. Estamos, na verdade, abrindo com a informação do Jorge Nicola, porque ele é o nosso detetive virtual. E ele vai responder se é por causa da palmeira ou por causa do urubu. A gente podia chamar uma reunião na salinha para eles. Vamos chamar os seus editores na salinha. Vamos deixar de ler, né? Ela postou essa foto também, ó. Se fosse de propósito, não dava tão certo. O que é isso daí, Nicola? Está todo mundo realmente muito louco? É. Ou é uma mensagem subliminar? É um navio fazendo um cruzeiro ali atrás, não? É. Essa foto do urubu com essa legenda é que causou mais ofuro. Não é um urubu mesmo? Ou furou? Tinha ou furou também? Furor. Furor. Ah, você tinha ou furor. Significa furor. Causou alvoroço. Causou ou não causou? Causou. Nas redes sociais, os rubro-negros entenderam a mensagem como uma mensagem de que o Everton será jogador do Flamengo. A informação nova do dia, a grande novidade que provavelmente nos próximos... Quais seguidores ela ganhou só nesse urubu? Não sei. Tira a foto do urubu para você ver. Vou, vou tirar. A grande novidade, que provavelmente vai repercutir nos sites nas próximas horas, é de que o empresário do Everton Ribeiro desembarcou por volta de 11h30 em Dubai. Conversei com ele, o Robson Ferreira, e ele não quis confirmar o destino do Everton Ribeiro, mas disse que a chegada dele a Dubai tinha tudo a ver com a definição da saída do Everton Ribeiro. Ele falou que não viajaria para lá à toa. Então, o que vai acontecer é que o Everton e o empresário vão aguardar o jogo da próxima semana, jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, para sentar com o pessoal do clube árabe e definir o futuro do Everton Ribeiro. No Flamengo existe um otimismo enorme, Bruno. Há quem garanta dentro do Flamengo que há um acordo verbal entre Everton Ribeiro e Flamengo. E, de fato, o Flamengo é quem conversa com o Everton Ribeiro e com o Robson Ferreira há mais tempo. O Palmeiras também, desde a semana passada, conversa, não admite publicamente, mas tem uma conversa com o Everton Ribeiro. O Palmeiras tenta fazer com que esse acordo com o Flamengo, esse acordo verbal, seja esquecido para que o Everton se torne jogador do Palmeiras. Não dá para esquecer também do São Paulo, que classifica o Everton Ribeiro como o grande objetivo, camisa 10 ideal, embora falte dinheiro ao São Paulo para fazer um investimento desse tamanho.